olá nobres no dia de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a serra tico tico da marca de volta ela vem numa caixa de papelão bem amassada por sinal mas enfim que tem dentro do equipamento vem a própria serra com o manualzinho dela está aqui a nossa serra tico tico a impressão é que é um equipamento bastante robusto com certo peso e vamos ver bem ela é a serra tico tico DW300-B2 serra tico tico características dela são potência máxima de 500 watts funciona em 220 50 60 hertz duplo isolamento ela vai de 0 a 3200 não seria rotações por minuto mas oscilações por minuto vamos checar se isso procede e uma novidade ela é fabricada no brasil primeira das ferramentas do nosso canal que é fabricada no brasil ela é interessante ela tem um ajuste de golpes por minuto a gente vai um pouquinho que é isso aqui né mas pra frente ela tem também um ajuste aqui eu faço um corte reto nesse sentido mexendo essa alavanca eu consigo fazer um ajuste lateral né permitindo fazendo corte em ângulos para ambos os lados a empunhadura dela muito boa tanto para pegar aqui na frente como na parte de trás o botão aqui é grande outra característica interessante desse equipamento é o ajuste de velocidade eu vou da velocidade 1 né que é mínima até a velocidade 7 aqui que é a máxima vamos ver quais são as diferenças dessas velocidades enfim vamos testar equipamento e vamos ver se ele se ele cumpre com que com que é proposto vamos lá objetivo é testar né na velocidade 1 qual é a rotações né quantos pulsos né é quantas vezes ele desce para fazer efetivamente o corte então vamos colocar o laser vai estar apontado nessa superfície preta aqui para dar um bom contraste e vamos ver qual a velocidade quantas golpes por minuto a gente vai ter aqui então nessa situação velocidade 1 1771 golpes por minuto vamos chamar assim vamos testar agora na velocidade máxima aproximadamente 3300 golpes por minuto enfim cumpre com o que está descrito no manual então vamos pesar o equipamento e ver quanto ele efetivamente pesa ele pesa 2 kg 583 gramas é um peso considerável né um equipamento que a gente vai estar usando ao longo do dia outro item medido né a distância do comprimento do cabo da base do equipamento até o plug o cabo de força desse equipamento tem dois metros em termos de ruído vamos testar ela qual o ruído desse equipamento a um metro de distância na velocidade mínima chegou ao máximo de 82.3 decibéis vamos testar agora na velocidade na velocidade máxima nesta situação chegamos ao máximo de 91.2 decibéis vamos fazer um teste de consumo vazio na velocidade máxima aproximadamente 265 watts vamos tentar fazer algum ensaio com carga agora o objetivo agora é fazer um ensaio então testando a potência máxima mas para isso eu preciso colocar uma serra vou colocar a serra original que veio com equipamento notem que eu tenho uma espécie de uma trava um pino esse pino eu preciso levantar ele se encontra aqui eu preciso levantar ele para encaixar a serra aqui dentro existe essa roldana aqui que a ferramenta ela tem que estar encaixada nesse ponto não pode estar fora ela tem que estar no centro isso vai dar vai guiar né a serra nos movimentos de subida e descida para que a gente consiga fazer um corte de maneira perfeita então vamos ensaiar vamos medir agora qual o consumo máximo tentando extrair a máxima potência na velocidade máxima aqui também do equipamento vamos lá cheguei agora 2.3 amperes pessoal 2.3 isso me dá 506 watts bem agora acho que cabe mostrar mais alguns detalhes interessantes dessa serra tico tico ela tem aqui o botão de liga desliga né mas ela tem um botãozinho aqui na lateral também se é possível perceber um botãozinho que existe aqui o que que serve esse botão esse botão é para travar ela apertando o gatilho ela trava ela destrava então em alguma aplicação isso pode ser bem interessante porém cabe um alerta né sempre que se eu ligar o equipamento com esse botão acionado em função dos golpes né que a que a lâmina dá eu posso sofrer um ferimento então tem que tomar algum cuidado com relação a isso outro detalhe interessante dessa serra vocês olharem quando eu apertar o botãozinho e vai acender uma luz e vai acender uma luz é um detalhe simples mas que faz uma diferença enorme porque com isso se eu tenho um risco um traçado que eu tenho que seguir durante o corte é muito mais fácil seguir né com ele iluminado né nem sempre o ambiente que a gente está é de melhor condição de luz então essa luz muito interessante um outro dado interessante dessa ferramenta é esse ajuste são ajustes 0, 1, 2 e 3 né que é o ajuste de ação de corte o ajuste 0 a minha serra né a minha lâmina ela simplesmente sobe e desce sobe e desce com isso eu consigo uma ação de corte um corte mais preciso mais linear com melhor acabamento na ação 1 eu tenho uma espécie de uma alavanca aqui que depois a gente vai aproximar que ela vai empurrando a minha serra um pouquinho pra frente ela faz esse movimento então eu consigo no baixar e subir né ela vai dando sempre um golpezinho pra frente e isso faz com que eu eu tenho um corte mais agressivo faço um corte mais rápido porém mais agressivo e com menor acabamento e tenho 3 níveis de ajuste eu ajusto 1, 2 e 3 nessa ação o 3 é o mais violento digamos assim o mais agressivo e faz com que eu tenha um corte muito mais rápido né mais fácil também porém com um menor acabamento e com uma menor qualidade né nesse trabalho senhores eu prendi a serra no amorce e quero mostrar um segredinho talvez que seja interessante percebam que tem a onde a lâmina percorre né ela tem uma guia uma roldana uma espécie roldana que tem uma guia né essa guia ela tem um um distanciamento um a gente vai encontrar no mercado várias serras e elas tem algumas características diferentes e aí eu já vou mostrar pra vocês é muito comum que as serras mais baratas que a gente vai encontrar por aí elas sejam mais finas quando ela é mais fina isso me permite ter um deslocamento da minha serra ao longo do meu corte tanto pra esquerda quanto pra direita porque essa cava né esse valo ele já tem uma uma espessura determinada e que não se altera então quanto mais fino for a minha lâmina maior vai ser a folga que eu tenho aqui dependendo do trabalho que eu vou executar se eu fizer um corte reto muito longo começa reto e no final ele acaba curvo com um certo ângulo em função da folga da serra em relação ao valinho que eu tenho nessa roldana aqui então vamos lá vamos dar uma olhada em três tenho três marcas diferentes de serra e vamos ver se há diferença ou não aqui nessa minha cava um espaço de 1.4 então a espessura máxima da lâmina que pode entrar aqui é uma lâmina de 1.4 a lâmina original então pessoal eu tenho uma espessura de 1.27 da marca Dewalt comprei uma lâmina um pouco maior da marca Bosch também com um diâmetro de 1.27 lembrando que o espaço que eu tenho ali na lâmina na cava na rodana é de 1.4 milímetros e aqui de uma marca de uma outra marca uma marca genérica mais barata eu tenho uma espessura de 1.16 então eu tenho 0.1 milímetros a menos de material isso parece pouco de fato é mas se a gente for fazer um corte um pouco mais longo a gente vai perceber distorções no corte da madeira e ela vai acabar cortando com algum ângulo que não é do nosso interesse então tomem cuidado com relação a esse pequeno detalhe que isso faz uma diferença no acabamento final do trabalho de vocês e como o equipamento disse que é um equipamento de dupla isolação vamos testar a isolação elétrica desse equipamento cortecitei as entradas estou com uma ponteira de prova ali outra ponteira de prova eu vou aplicar numa carcaça metálica do equipamento com uma parte metálica a gente pode acabar colocando a mão essa parte na frente com ele ligado vamos testar o isolamento elétrico dessa estrutura aplicando uma tensão de 500 volts eu tenho isolamento acima dos 275 mega ohms o que nos permite aumentar a tensão de teste com 500 volts um isolamento acima de 550 mega ohms com 1000 volts um isolamento acima de 2.2 giga ohms o que é um o que nos assegura um bom nível de isolamento para o uso dessa ferramenta no nosso dia a dia assim como outras ferramentas já testadas aqui no canal vamos ver como é que é o comportamento da corrente de entrada desse equipamento eu estou agora na velocidade mínima e vamos ver como é que ela se caracteriza notem conforme já comentado em outros vídeos aqui do canal eu tenho um pico no semiciclo positivo e um pico no semiciclo negativo e isso me caracteriza que a entrada desse equipamento ela tem um retificador em ponte completa com filtro capacitivo nesse momento quando a senoide atinge o pico máximo ele acaba tendo uma drena numa corrente maior da rede eu não sei o que é dentro desse equipamento se for de interesse de vocês em próximos vídeos a gente pode abrir ele fazer um desmonte digamos assim o equipamento e ver o que tem o que é por dentro dele para a gente poder detalhar um pouco melhor mas a princípio é isso que essa forma de onda está nos demonstrando problema disso a alta quantidade de distorção harmônica que isso pode ocasionar a nossa rede distorção harmônica de corrente se a gente acrescentar aqui uma transformada rápida de Fourier é possível perceber que eu tenho harmônicas tem a fundamental tem a terceira quinta sétima nona e aí vai que é característico desse tipo de retificador de onda completa com filtro capacitivo bem de maneira resumida é um produto muito bom pesquisei bastante antes de adquirir vale a pena a aquisição cuidados essenciais tem que tomar com relação com a qualidade da serra que for adquirida manuseio sempre com o uso de EPIs a regulagem da velocidade em algumas atividades é fundamental então caso venha adquirir algum produto nesse sentido compre com um ajuste de velocidade que isso sempre é interessante e pode nos auxiliar se você gostou do vídeo deixe seu like curta o nosso canal se inscreva no canal e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau